É o Klaus, bola rolando, está valendo mais um grande clássico do nosso futebol na tarde da Globo. É pra Bruno Henrique, na velocidade o Bruno, se manda, foi pra área, tentou o drible, ganhou a jogada atrás, o Gerson pedindo, o Bruno Henrique bateu mal pro gol! Foi Fominha, ou talvez, da visão dele ali, tem ficado ali, tá fazendo até um gesto, trabalhando com o Gerson, jogando aberto pela direita, vai pra cima da marcação, Rafinha no fundo, e tome cruzamento, o Bruno Henrique e o Gatito! Gol! O Bruno Henrique dominou, Henrique amorteceu a bola pro Gatito Fernandes! Olha o Felipe Luiz aí, rapaz! Se o Botafogo vai o Jonathan pra fazer a cobrança, o Kali vai na primeira trave, levantamento, o Diego Alves, a bola desviada pelo Cícero! Gol! Do Glorioso! Enorme a dificuldade do Flamengo, bora com o Cuejar, o Cuejar vai trabalhando aqui do lado esquerdo, jogou no Arão, dominou, bateu pro gol, a bola passou a direita do Gatito! É, experimentar de fora da área pode ser um artifício pra um time que tá muito bem bloqueado pelo Botafogo! Exato! Vem Rafinha na velocidade, clareia, rola pro Gerson, Gerson dominou, levou pro pé esquerdo, bateu pro gol! Gol! Gol do Flamengo! E um gol lá! Roxo, bola com o Alex Santana, ele bate forte, tocou no Diego Souza, limpou, arrumou pro Pimpão, bateu pra fora! Que chance teve o Botafogo! Agora pra Rafinha, dividida, botou na frente, drible e dá vaga no Jonathan, cruzamento pro Lincoln, agora voltou o Gabriel! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Um lindo! Tem ambas as opções colocadas, abatida ou forte, partiu o Diego Souza, com fé no pé! Gol do Botafogo! Gol do Flamengo! Sabe de quem? Diego Souza é o nome! Alex Santana, rolou pro Gabriel, ajeitou, pro Rafinha, pro Henrique, gol! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! De novo, um gol coletivo, trabalhado! Um gol de...